Olá, meus queridos, sejam bem-vindos e vamos fazer um lanche de frigideira super prático e rápido. Para isso, eu vou começar adicionando aqui um ovo inteiro. Eu vou adicionar aqui meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de manteiga derretida. Você derrete porque fica mais fácil, senão, se quiser só colocar em temperatura ambiente, também dá certo. Só misturar um pouquinho mais. Meia xícara de leite, em torno de 115 ml. E vou adicionar uma xícara de farinha. Farinha de trigo comum, você pode colocar metade dela integral também, se você quiser fazer um lanche integral. Só misturar tudo. Enquanto isso, aproveitando que você chegou nesse vídeo, já me fala aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo, porque eu amo saber de onde vocês são. Acho bem legal que a gente consegue se falar através de um vídeo com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, me fala aqui o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo, porque eu quero saber quem vocês são, combinado? Olha só, então vá misturando tudo. Olha só, já misturei tudo. E agora eu vou adicionar aqui meia colher de chá de orégano, pode ser outra erva que você queira. E uma colher de sopa, não precisa ser muito cheia de fermento em pó, daqueles de fazer bolo. Misture tudo. Depois de misturar tudo, nós vamos à montagem do lanche. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro, 15 de fundo. Mas se você não tiver uma frigideira antiaderente, você pode passar um pouquinho de manteiga ou margarina, porque daí mesmo se ela não for antiaderente, não vai ter problema. Eu vou colocar uma camada de massa aqui dentro, não precisa ser muito, porque ela vai crescer, tá bom? Então, coloque mais ou menos um quarto. Dá uma espalhadinha, cuidadosamente, assim, por toda a frigideira. Fazendo, inclusive, as bordinhas, o canto. E agora eu vou rechear. Para isso, eu tenho aqui calabresa. Você pode utilizar presunto. E o recheio é a gosto. Essa massa dá para fazer dois lanches. Então, eu vou colocar metade da calabresa aqui. O recheio pode ser a gosto. Eu acho que calabresa fica ótimo. Presunto e queijo também fica delicioso. Você pode usar a imaginação. Se quiser fazer com frango desfiado e catupiry, todos os recheios ficam perfeitos. Inclusive, vamos combinar. Me fale aqui nos comentários qual é o seu recheio favorito. Qual recheio que você vai fazer, que você acha ideal para esse lanche. Agora eu vou colocar um pouquinho de requeijão. E vou completar com duas fatias aqui de queijo e mussarela. E agora é só completar com mais um pouquinho de massa. Lembrando que você não precisa colocar muita massa, tá? É uma camada fina. Já completei tudo com massa. Agora eu vou tampar. Tem que ser uma tampa que vede bem, tá? E agora eu vou levar no fogo bem baixinho por 5 minutos de cada lado. E agora eu vou deixar aqui por 5 minutos. E aqui é opcional, mas você pode jogar um pouquinho de queijo ralado por cima. Mas aqui no centro ainda, onde está um pouco úmida a massa. Eu vou usar um prato. Olha só. Para poder virar essa massa. Assim não tem erro. Fogo bem baixinho. Eu vou deixar aqui tampada por mais 5 minutos. Já retirei do fogo. Renda em duas unidades deste tamanho. E agora vamos ver como ficou. Se você tem algum amigo, amiga, alguém da família que gosta de lanches fáceis assim, compartilha que com certeza eles vão amar. Compartilha no grupo da família que com certeza vai ser um dos melhores compartilhamentos que vão fazer por lá. Delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.